O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Por isso, séculos atrás, a Bíblia em inglês tornou-se um livro ilegal E alguns homens sacrificaram suas vidas para traduzi-la John Wycliffe Thomas Crane E William Tyndale Panta ao Papa! É o recurso, ele é inimigo de Deus e é o anticristo! Sua luta transformou o acesso à Bíblia em um dos fundamentos do cristianismo E da democracia moderna Vamos conhecer o legado da Bíblia em inglês Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Atualmente, cada nação tem sua própria versão da chamada Palavra de Deus Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Porém, as línguas originais da Bíblia foram o hebraico e o grego antigo O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas A tradução para o inglês foi feita somente em 1526 E na época, foi um ato ilegal As autoridades inglesas acreditavam que se pessoas comuns lessem a Bíblia por conta própria Questionariam a autoridade da igreja Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Portanto, quando a Bíblia em inglês surgiu na década de 1380 Ela não marcou apenas o renascimento religioso Mas também uma reviravolta política Naquela época, existia somente uma igreja em toda a Europa Ocidental Era a igreja que hoje chamamos de Católica Apostólica Romana E seu pontífice era o Papa A igreja com certeza monopolizava a maneira como as pessoas vivenciavam o cristianismo Não havia outras opções Não se conseguia salvação em uma outra igreja Comparecer às missas não era voluntário Não era uma escolha Era obrigatório Mas em meados do século XIV Uma série de acontecimentos drásticos começou a destruir o velho mundo De 1348 a 1350 Uma praga se alastrou pela Europa A peste negra matou quase metade da população Comunidades inteiras foram varridas do mapa E ninguém sabia explicar a causa dos acontecimentos Acreditavam apenas ser a vontade de Deus A Europa foi dominada pela morte E a igreja com sua promessa de salvação Era a única saída Mas a Bíblia não era o centro das práticas da igreja E sim a missa Celebrada por padres Era um sacramento com o poder de conferir a vida eterna Este ritual no qual acredita-se que pão e vinho tornam-se o corpo e o sangue de Jesus Cristo Era tão importante quanto o próprio evangelho Mas o povo era excluído Os padres se voltavam para o altar Ficando de costas para os fiéis E falavam em latim Uma língua inacessível Que apenas os sacerdotes compreendiam Mesmo que as pessoas ouvissem a leitura da Bíblia Ela também seria em latim Em uma tradução com mil anos de idade Realizar os rituais e seguir as imposições do padre Era o que levava ao paraíso E isso concedeu à igreja um enorme poder político O status de um padre era realmente de poder Porque eles eram capazes de executar milagres com suas palavras E realmente era uma posição muito poderosa Lá em cima no altar Lidando com um grande mistério Dominar a linguagem que o revelava Devia ser muito impressionante para as pessoas que não entendiam As palavras que eram ditas Porém, na década de 1370 Um inglês desafiou toda esta autoridade Ele condenou o poder político e econômico da igreja Questionou o sagrado sacramento da missa E atacou a autoridade espiritual de seus sacerdotes Seu nome era John Wycliffe Um teólogo pioneiro em sua época Ao ler minuciosamente a escritura Wycliffe percebeu que a igreja que ele conhecia Divergia da pureza dos evangelhos originais A leitura da Bíblia convenceu Wycliffe De que a igreja tinha entendido errado E que o poder que ela alegava ter Estava em contradição com a escritura E isso transformou a Bíblia na fonte de autoridade do cristianismo Indignado, Wycliffe propôs um cristianismo puro e renovado Com o suporte de uma Bíblia em inglês Agora, sabendo disso Por que não podemos escrever o evangelho em inglês Para poder edificar a alma de todos os homens? E assim começou um movimento revolucionário John Wycliffe e seus seguidores passaram a traduzir a Bíblia para sua própria língua Na época eles eram chamados de lolardos Termo que teve sua origem lolard Murmurar em holandês O que aludia ao fato de sussurrar em suas preces Eles traduziram a Bíblia do latim para a língua do cotidiano Uma forma arcaica do inglês atual No princípio, Deus criou o céu e a terra E a terra era sem forma e vazia E havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas E Deus disse Faça-se a luz E a luz foi feita Sobreveio a tarde e depois a manhã Foi o primeiro dia Ainda não havia impressão em papel na Europa Por isso todas as Bíblias de Wycliffe eram manuscritas Cada uma podia levar seis meses para ficar pronta A Bíblia de Wycliffe não foi impressa Por isso cada uma delas é um objeto único As primeiras Bíblias pareciam cartilhas de tradução do latim para o inglês Palavra por palavra Era quase uma tradução literal em vez de se traduzir os contextos E isso soava meio estranho As últimas versões eram mais elaboradas Mais coerentes De leitura mais agradável Já não parecia que alguém estava aprendendo a traduzir Mas sim pensando biblicamente Ler a Bíblia de Wycliffe encorajava as pessoas a terem opinião própria Algo que não era tolerado pelas autoridades Isso abalava o status quo da igreja e do Estado Wycliffe morreu em 1384 Logo em seguida, uma série de medidas repressoras tentaram acabar com o movimento dos Lolardos O Lolardismo Em 1407, os livros de Wycliffe foram proibidos E a tradução da Bíblia para o inglês se tornou ilegal A partir de então, possuir uma Bíblia em inglês era considerado heresia E a punição para a heresia era a fogueira Em 1415, 30 anos após sua morte Um concílio da igreja católica condenou Wycliffe como herege Dando início a um ritual bizarro Em 1428, quase meio século depois de ser enterrado O corpo de Wycliffe foi exumado pelas autoridades Esta exumação macabra foi a vingança da igreja Esse concílio sagrado declara, define e determina Que John Wycliffe foi o herege obstinado e notório E até morreu como herege Em seguida, seu corpo foi entregue às autoridades e levado à fogueira Este concílio o excomunga completamente e condena sua memória Decreta e ordena que seu corpo e ossos Se puderem ser distinguidos dos corpos dos fiéis Sejam exumados e levados para longe do cemitério da igreja Segundo as sanções legítimas da lei canônica Desta forma, as autoridades esperavam destruir Wycliffe e suas ideias totalmente Mas foi em vão Mesmo sendo ilegais Sobraram mais manuscritos da bíblia de Wycliffe Do que de qualquer outro texto medieval em inglês As ideias de Wycliffe não morreram Elas são menos mortais que o seu corpo E foram mantidas vivas na inspiração que ele deu a seus seguidores O interessante sobre as bíblias de Wycliffe É que sobraram muitas delas Então apesar da proibição, elas devem ter sido produzidas em massa Enfim, eram livros ilegais E por serem proibidos, se tornaram muito populares A bíblia de Wycliffe circulou secretamente entre os lolardos nos cem anos seguintes Apesar da proibição Mas a igreja católica ainda tentava controlar a vida religiosa dos ingleses De tempos em tempos, os bispos conduziam uma purgação E percebiam que as ideias de Wycliffe estavam longe de serem esquecidas Em um caso de 1506, 60 pessoas foram presas em apenas um vilarejo E duas foram queimadas como hereges Na década de 1520, quando o rei inglês Henrique VIII ocupava o trono A igreja católica dominante sofreu um novo ataque Era cada vez mais difícil censurar o pensamento livre Toda a Europa vivia o alvorecer da Renascença Descobridores haviam chegado às Américas Astrônomos estavam criando novos mapas das estrelas Ocorria uma revolução nas artes e na literatura E o conhecimento sobre a Bíblia alcançava novos patamares O surgimento da impressão havia aumentado o número de livros em circulação Novos manuscritos foram descobertos e melhor compreendidos Isso aprimorou intensamente o estudo de línguas antigas Como hebraico e grego, nas quais a Bíblia foi originalmente escrita Em 1515, tudo isso culminou em uma edição revolucionária do Novo Testamento Era uma publicação dos Evangelhos gregos originais Em uma nova tradução e mais cuidadosa para o latim Finalmente, os cristãos instruídos de toda a Europa Puderam ler as palavras originais dos apóstolos E esta nova tradução revelou que a Bíblia em latim Tida como oficial pela igreja católica Continha inúmeros erros Essa edição foi importantíssima O Novo Testamento é grego em sua essência E outro texto era uma tradução O impacto foi colossal No princípio era o Verbo E o Verbo estava com Deus E o Verbo era Deus E ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por ele E sem ele, nada do que foi feito se fez A nova edição do Novo Testamento grego Serviu de inspiração para um jovem estudioso Chamado William Tindale Ele nasceu em 1494 E é o responsável pela maior parte da tradução da Bíblia em inglês Conhecida hoje E a luz resplandece nas trevas E as trevas não a compreenderam Tindale abominava a proibição da Bíblia em inglês pela igreja Porque criava uma barreira entre os fiéis e a palavra de Deus Quem é tão cego a ponto de dizer Que não pode ver a luz e anda na escuridão Para ele só resta errar E esse erro é o perigo da danação eterna É provável que Tindale tenha sido influenciado pelo Lollardismo E já conhecesse a antiga Bíblia em inglês O Lollardismo ainda era forte E Tindale devia conhecê-lo desde criança O que Tindale mais admirava nos textos dos Lollardos Era a sua acessibilidade O mais impressionante no Lollardismo É o fato de não excluir ninguém A Bíblia era escrita para todo mundo Mas Tindale se inspirou no novo texto grego Para fazer a sua própria tradução Na faculdade Magdalene em Oxford Ele mostrou para dois alunos apesar do risco Acho que foi em Magdalene que Tindale leu A escritura para alguns amigos e alunos em segredo Ele deve ter lido sua própria tradução Do novo testamento grego para eles E acredito que sua missão Começou com a chegada do novo testamento grego Tindale não foi o único Do outro lado da Europa Este foi o estupim de movimentos religiosos O maior deles eclodiu em Wittenberg na Alemanha Lá um monge chamado Martinho Lutero Havia estudado o novo testamento minuciosamente Assim como Wycliffe Isso resultou em um embate com as autoridades da igreja Para ele o poder e a riqueza da igreja Era uma exploração inaceitável dos fiéis Sua revolta deu início ao que chamamos hoje De reforma protestante Ela dividiu a Europa para sempre E guerras religiosas devastariam o continente Por um século e meio Acho que não aconteceu nada de inevitável Durante a época da reforma Mas essa briga tocava em questões muito profundas A salvação e a entrada no paraíso E o que os protestantes afirmavam Era que eu e você não podemos fazer nada Pela nossa salvação Tudo está nas mãos de Deus A mensagem de Lutero é essa O problema é que a igreja medieval afirmava Você pode tomar atitude sim para ser salvo Existe um lugar chamado purgatório Onde você pode passar um tempo Podemos orar por você para ajudar a entrar no paraíso Lutero era contra essa ideia De que você e eu podemos fazer alguma coisa Lutero insistia que a fé e apenas a fé Era a chave para a salvação E soferiu o papel da igreja católica Como a intermediária privilegiada entre os fiéis e seu Deus Surgia assim a base do protestantismo Lutero não se calou com as ordens do Papa E foi isso que causou a divisão Ao contrário da Inglaterra A Alemanha não proibia traduções da Bíblia Em 1522 Lutero publicou sua própria versão em alemão do Novo Testamento Apesar de suas origens heréticas Esta versão foi um sucesso A primeira edição de milhares de cópias se esgotou em semanas De volta à Inglaterra Tim Dale continuou seu trabalho clandestino Esperando reproduzir o sucesso de Lutero Porém a Inglaterra católica era um lugar perigoso para pessoas Com uma visão religiosa não convencional Tim Dale enfrentou uma dura resistência ao difundir suas crenças polêmicas Ele foi intimado pelo tribunal eclesiástico por disseminar a heresia Embora tenha conseguido se defender Tim Dale foi desacreditado Porém permaneceu convicto em levar a palavra de Deus para o povo inglês Se Deus me permitir em poucos anos Poderei fazer um menino lavrador compreender as escrituras melhor do que tu Na Alemanha, os protestos de Lutero foram apoiados pelo líder local Na Europa católica, Wittenberg se tornou um refúgio da Reforma Uma cidade onde as missas e a Bíblia adotaram a língua nativa Mas na Inglaterra, tamanha aprovação estava fora de cogitação No entanto, em 1524, Tim Dale saiu do país decidido a publicar sua versão Não se sabe ao certo para onde ele foi A Alemanha era o destino mais provável Como Lutero estava firme no comando de uma Reforma Protestante ativa e segura Era natural imaginar que Tim Dale fosse se juntar a ele em Wittenberg Mas na verdade, não existem muitas provas Afinal, Tim Dale era um herege E mesmo na Alemanha, havia pessoas que o entregariam para as autoridades da igreja Por isso, manteve seus passos em segredo Mas existe um indício relevante O livro de matrículas da Universidade de Wittenberg, que ainda existe Todos os alunos eram obrigados a se registrar e jurar lealdade às regras e estatutos da universidade Sob o número 1508, encontramos o nome do irmão Martinho Lutero de Mansfield O mesmo homem que deu início à Reforma de Wittenberg E quando estudiosos examinaram o livro em detalhes, outro nome surpreendente surgiu Em 1524, exatamente o ano em que Tim Dale fugiu da Inglaterra O manuscrito exibe o nome latino Guilhermos Dautin ex Anglia Ou William Dautin da Inglaterra Os estudiosos perceberam que, ao inverter a posição das sílabas, lê-se Tim Dale Poderia ser o codinome de William Tindale? Um agente secreto espiritual? Tudo o que sabemos é que Tim Dale terminou sua tradução do Novo Testamento na Alemanha À sua volta, ele ouvia os sons de uma língua estrangeira Mas isso não abalou sua devoção à língua materna Ao lado de seu assistente William Roy, um ex-frade inglês Ele trabalhou a partir da versão original em grego Da versão em alemão de Lutero E da versão de 1515 em latim Desta forma, ele transformou o texto grego na base de toda a literatura inglesa subsequente Palavras escritas para serem lidas em voz alta O que influenciou o modo de falar inglês E ele subiu a um monte Assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo Bem-aventurados os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram Porque eles serão consolados Bem-aventurados os mansos Porque eles herdarão a terra Bem-aventurados os misericordiosos Porque eles alcançarão misericórdia Bem-aventurados os limpos de coração Porque eles verão a Deus Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus A linguagem usada por Tim Dale foi revolucionária Seu estilo era simples E ele enfatizava a fala do dia a dia dos ingleses Natural e direta Eu acho que foi um marco E fica muito evidente Na escolha das palavras E na sua sensibilidade poética muito própria Ele é mestre das palavras Como Shakespeare E aconteceu naqueles dias Que Jesus tendo ido de Nazaré E o centurião que estava de fronte dele Vendo que assim clamando Inspirara disse Vós sois o sal da terra Não tendo eles lei Para si mesmos são lei A influência foi notável A linguagem dele ainda perdura no nosso mundo Mas o livro foi revolucionário de outra maneira Tendo como base o texto original grego A tradução de Tim Dale revelou uma visão muito diferente do cristianismo Como Wycliffe e Lutero Tim Dale acreditava que esta visão Havia sido distorcida propositalmente pela antiga bíblia em latim Usada pela igreja católica E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres Mais uma vez Recorrer à escritura original teve um efeito drástico As próprias palavras do novo testamento de Tim Dale Expressavam uma teologia subversiva Em vez da palavra padre Ele utilizou presbítero Ou ancião Diminuindo assim os poderes sagrados da igreja O amor é sofredor É benigno Em vez de caridade Que implicava ser possível barganhar a entrada no paraíso Ele usou amor Agora pois permanecem a fé A esperança e o amor Estes três Porém o maior destes é o amor E na tradução de Tim Dale A grande hierarquia da igreja havia se tornado apenas uma congregação E eu te declaro Tu és Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha congregação As portas do inferno não prevalecerão contra ela Qualquer mudança nas escrituras era heresia Porque era mudar o que a igreja dizia Porque a igreja não cometia nenhum erro Em agosto de 1525 Tim Dale estava pronto para publicar sua versão Ele havia completado o Novo Testamento E adicionou um prólogo e algumas notas ao texto Encontrou uma prensa em Colônia para fazer a impressão Mas um desastre aconteceu Senhor, uma invasão O local foi invadido Alguém havia alertado as autoridades da igreja E Tim Dale fugiu com somente uma parte do texto impresso Destemido, ele começou tudo de novo Finalmente, em 1526 Tim Dale publicou seu Novo Testamento Que daria início a uma revolução Por ser muito pequeno Seu próprio tamanho era subversivo As bíblias da igreja eram livros grandes Mas o Novo Testamento de Tim Dale resultou num livro bem pequeno Quando foi idealizado, era um livro perigoso Por isso o tamanho menor para poder ser escondido Mas ele também cabe nas mãos E o fato de ser tão portátil O torna parte do dia a dia da pessoa Poucas semanas depois da impressão As primeiras mil cópias do Novo Testamento de Tim Dale Começaram a ser levadas à Inglaterra Para serem vendidas no mercado negro Tornou-se um best-seller O governo reagiu com uma perseguição violenta O Novo Testamento de Tim Dale foi queimado em praça pública Logo, as chamas não estavam apenas engolindo livros Mas também pessoas Diz Paulo em Romanos Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Pregadores que difundiam a palavra para grupos de transeuntes Foram presos e levados à fogueira Porém, a coragem fanática dos reformadores Confirmou a força da Bíblia de Tim Dale Após 12 anos de fugas Os inimigos de Tim Dale finalmente o apanharam Até hoje não se sabe quem subornou Phillips Para entregar o tradutor herege às autoridades Mas não há dúvidas de que o plano foi traçado na Inglaterra Acredito que seu grande inimigo na Inglaterra Era o novo bispo de Londres, John Stokesley E acha que Stokesley estava no comando de um homem detestável, Harry Phillips Que preparou a emboscada Phillips escreveu para todos dizendo que precisava de dinheiro E Stokesley deve ter descoberto e o contratou Tim Dale foi levado da Antuérpia para um castelo perto de Bruxelas, na Bélgica Ele ficou em uma solitária por mais de um ano Longe até mesmo de sua amada Bíblia A partir dali, o homem com o maior domínio da língua inglesa, na minha opinião Depois de Shakespeare, ficou sem ouvir sua língua por 500 dias Falavam flamengo ou latim 500 dias sem luz, sem livros, sem nada Ele nunca duvidou de sua fé Em outubro de 1536, enfrentou sua última provação Ele foi ameaçado durante toda a sua vida adulta No entanto, sua convicção não foi ofuscada Até o fim, sua vontade era levar a Bíblia aos ingleses Senhor! Abre os olhos do rei da Inglaterra! Tim Dale seria poupado do horror das chamas ao ser estrangulado antes Mas quando o fogo se ergueu ao seu redor, ele recobrou a consciência O serviço havia sido mal feito A missão assumida por Tim Dale de levar as escrituras ao povo inglês Foi a estrela guia de sua vida E no final, o levou à morte Mas incrivelmente, poucos meses depois que ele morreu O povo inglês finalmente teve acesso à Bíblia que ele tanto queria ter disseminado Houve uma reviravolta inesperada O homem cujos olhos Tim Dale queria abrir era o rei inglês Henrique VIII Hoje, o rei é lembrado por suas seis esposas Henrique precisava de um herdeiro com certa urgência E sua primeira rainha não conseguiu gerar um filho Ele precisava se divorciar Mas o Papa não consentia Henrique não tinha uma boa representação em Roma E por isso a igreja não ia lhe conceder a anulação Se a igreja não lhe concedesse um divórcio legal Ele teria que achar uma igreja disposta a isso A reação de Henrique foi perturbadora Ele se apoderou da igreja inglesa Por toda a Inglaterra é possível ver as ruínas da igreja católica medieval São ruínas de mosteiros fechados por Henrique VIII Após o rompimento com Roma Elas são um símbolo permanente da revolução que atingiu a Inglaterra Na década de 1530 Depois da apropriação da igreja por Henrique VIII O braço direito do rei encarregado da transformação Foi o arcebispo de Canterbury, Thomas Kramer Mas a meta de Kramer ia além do divórcio do rei Henrique E até da criação de uma igreja nacional Ele queria que a Inglaterra se convertesse aos ideais protestantes Como em outros países da Europa A Bíblia na língua nativa foi a base da reforma de Kramer Ele agiu rapidamente para preencher esta lacuna na Inglaterra Esta é a primeira Bíblia oficial em inglês Conhecida como a Bíblia de Matthew É supostamente o trabalho de um certo Thomas Matthew Mas o nome é um pseudônimo Ela foi impressa na Antuérbia E estas iniciais rebuscadas revelam aos estudiosos Quem realmente fez o trabalho W.T. de William Tyndale Dois anos mais tarde Surge a Grande Bíblia de Kramer A maior parte do texto de Tyndale é mantida Mas esta publicação é enfim oficial Ela foi adotada pelas igrejas inglesas por decreto real Toda paróquia do país foi obrigada a comprar uma E o arcebispo Kramer estimulava publicamente sua leitura E é conveniente, bom, que as escrituras sejam lidas Por todo e qualquer tipo de pessoa E somente em uma linguagem Todos devem encontrar tudo em que devem acreditar O que devem fazer e o que não devem fazer Para muitos, ouvir a palavra de Deus em inglês Era mais do que uma revelação Era uma revolução O claro foi desafiado E muitos sacerdotes ainda se prendiam Às convicções católicas Apesar dos decretos de Kramer E abrindo a sua boca Os ensinava dizendo Bem-aventurados os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus Mas poucos meses depois Henrique começou a ter dúvidas Sobre a empreitada de seu arcebispo Era protestante demais para seu gosto Se o ato de não reconhecer a autoridade do Papa É ser protestante Então Henrique era um ótimo protestante Se é realmente a crença central De que você é salvo pela fé E não pelas boas ações Então Henrique não era protestante Era bem conservador Mas os filhos de Henrique eram bem menos ambíguos E quando ele morreu em 1547 Uma tempestade religiosa engobriu a Inglaterra Quem o sucedeu foi seu único filho Eduardo, um protestante Ele era afilhado de Kramer Enfim, a reforma deslanchou Mas apenas 5 anos depois O rei Eduardo morreu E foi sucedido por sua irmã Maria Uma católica fervorosa Ela reverteu as determinações E reintroduziu toda a tradição católica Neste processo 300 protestantes foram queimados na fogueira E Thomas Kramer O homem que publicou a primeira Bíblia oficial em inglês Foi preso Ele foi obrigado a se retratar E a admitir que seus conceitos eram falsos Declarando isso em público Só assim Os católicos acreditaram Que seus inimigos protestantes Poderiam ser derrotados A grande vantagem da Bíblia É que a gente pode lê-la por conta própria Ela existe para ser lida pelas pessoas Isso significa que você pode interpretá-la A sua maneira E uma das características Peculiares da Inglaterra Do século XVII É que as pessoas tinham opinião própria Na época em que a rainha Elizabeth Foi sucedida por seu primo Jamie Rei da Escócia Esta liberdade turbulenta Levou à divisão religiosa Em poucos meses O rei Jamie Convocou uma conferência Em seu palácio Em Hampton Court Próximo a Londres Para unir as facções religiosas Os puritanos ficaram muito satisfeitos Porque os escoceses Já haviam destruído O poder de seus bispos Acharam que sua vez havia chegado A conferência durou três dias inteiros E previsivelmente os bispos ingleses Aproveitaram cada oportunidade Para retratar os puritanos Como radicais perigosos Como realmente muitos eram Sua agressão política foi bem sucedida Parecia que os puritanos Sairiam derrotados Até que um dos religiosos puritanos Sugeriu uma nova tradução da Bíblia O líder dos bispos aprovou a ideia De que uma nova Bíblia Seria conveniente para todos Assim o rei Jaime Encomendou uma nova Bíblia Cujo propósito era agradar Todas as partes E promover a base De uma verdadeira igreja nacional Em que todos pudessem se unir Nos mesmos rituais Mas alguns puritanos Ainda consideravam abomináveis Os rituais e bispos do anglicanismo Eles insistiam em frequentar Uma igreja própria E como no caso de Tyndale Isso só seria possível Se saíssem do país Eles cruzaram o Atlântico Rumo à América E ficaram conhecidos como Os pais peregrinos A comunidade que formaram Em New Plymouth Em 1620 Inspiraria a criação dos Estados Unidos Em vez de uma igreja estatal Como havia ocorrido na Inglaterra Os pais peregrinos Criaram um Estado Eclesiástico Uma comunidade sagrada Baseada exclusivamente Em suas próprias leituras Da Bíblia em inglês Não era um povo dedicado A liberdade de pensamento Exceto o deles Eles queriam fundar uma igreja Que fosse tão central No funcionamento da sociedade Quanto a igreja anglicana Na Inglaterra Comunidades puritanas Similares se espalharam Pelas novas colônias Foi um experimento revolucionário Tanto para a política Quanto para a religião E por trás de tudo isso Estavam as palavras Da Bíblia do rei Jaime Que havia sido trazida Pelos peregrinos Ela se tornou parte essencial Da vida norte-americana Até os dias de hoje Para a maioria das pessoas A linguagem do século XVII Na Bíblia do rei Jaime É a voz de Deus É como a Bíblia deve soar Bem-aventurados os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os limpos de coração Porque eles verão a Deus Bem-aventurados os que têm fome E sede de justiça Porque eles serão fardos Bem-aventurados os misericordiosos Porque eles alcançarão misericórdia A linguagem da Bíblia do rei Jaime É rica e bonita E esteticamente estimulante E para a maioria das pessoas De tradição protestante Que não enfatiza as artes visuais Eu acho que essa linguagem Se tornou o único prazer estético Era a única opção para elas Não só por motivos religiosos Mas porque levavam vidas de trabalho duro Nas fazendas e nas zonas rurais Em lugares onde outras formas de cultura Não estavam disponíveis A experiência da região da Nova Inglaterra Nos Estados Unidos Dependia de um entusiasmo contínuo Pela igreja e pela Bíblia E por volta da década de 1730 A convicção religiosa E o entusiasmo dos primeiros colonizadores Esfriou em toda a área E então ocorreu um acontecimento extraordinário Porque Deus amou o mundo De tal maneira que deu Seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Em Northampton, Massachusetts O pastor Jonathan Edwards Percebeu uma nova onda de entusiasmo religioso Em seus cultos Ele o chamou de O Grande Despertar Seus efeitos ainda ecoam Nas igrejas de hoje Percebe-se uma nova ênfase Na experiência religiosa emotiva Nascida do poder transformador Da palavra de Deus Eu não estaria aqui hoje Se não fosse a presença de Deus Na minha vida Com sua misericórdia E sua graça Ele abençoou O meu Caminho Eu chego lá Mas o ressurgimento deste fervor Era forte demais Para se limitar às igrejas Que já existiam Estimulados pelo calor Do entusiasmo religioso Alguns fiéis fundaram Suas próprias igrejas Deixando de lado As antigas igrejas puritanas Menos fervorosas Acredito que o tipo de fervor Que alguém como Edwards Trouxe para a pregação da palavra Inspirou as pessoas A buscarem A salvação De uma maneira Que não ficava mais restrita A um tipo específico De estrutura Religiosa E aí O que surge É um tipo de emoção Descontrolada Centralizada nas escrituras Usando a Bíblia Como um roteiro Eu reconheci De mais Deus E vai Me Dora Este fervor pela Bíblia Produziu uma explosão De novas igrejas Presbiterianas Batistas Anabatistas Metodistas Luteranas Congregacionalistas Episcopais Ciência Cristã Anglicanas Adventistas Adventistas De testemunhas de Jeová A Constituição dos Estados Unidos Insiste na separação total Entre igreja e Estado E garante a liberdade de expressão A primeira emenda Continua importantíssima Até hoje O direito de discordar Sobre algo tão essencial Quanto interpretação da Bíblia Tornou-se ponto pacífico Esta discordância é fundamental Para a democracia E a parte essencial das liberdades Que todos esperam ter Estas liberdades Começaram a surgir Em território inglês Há mais de 600 anos Como Jefferson Os primeiros reformadores Escolheram confiar Nas pessoas E buscaram autoridade espiritual Não na igreja Mas na Bíblia E na consciência individual E este é o legado A todos os povos Não só os que têm o inglês Como língua materna Não apenas protestantes Nem apenas cristãos seguidores da Bíblia Liberdade de escolha Liberdade de consciência E liberdade de expressão A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.